Olá aventureiros, bem-vindos a mais um Craft aqui do canal RPG Wonderlaust E hoje, meu amigo Ícaro me pediu pra fazer o Tio Patinhas É um pedido inusitado, mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer o Tio Patinhas É sempre uma versão mais simples da personagem Se você gosta do Tio Patinhas, se você gosta da Disney Já pega e me dá 100 likes nesse vídeo Você não, né? Você vai conseguir dar 1 e tal Se tiver outra conta, 2 Mas enfim, chame seus amigos pra curtir Eu farei uma versão fantástica e incrível do Tio Patinhas Para playlists e crafts especiais Então, vamos lá fazer o Tio Patinhas O que acontece? Eu sei muito pouco do Tio Patinhas Eu pesquisei rapidamente e vi que ele foi criado em 1947 Numa revista chamada Natal das Montanhas Em que o criador dele, o Carl Ben Barks Decidiu fazer um tio velho e rico para o Pato Donald Eu, sinceramente, não sou o maior fã dessa vibe Disney Tio Patinhas, Tio Patinhas, Pateta, Mickey Mas eu, quando era criança, eu assistia muito Passava de sábado, eu acordava cedo aos sábados, aos domingos Não sei, era um dia do final de semana Para assistir DuckTales, os caçadores de aventura Eu adorava esse desenho Na real, eu adorava esse desenho Ele partia da premissa que o Tio Patinhas ia correr o mundo E até outros tempos, através de uma máquina do tempo Criada pelo professor Pardal Para caçar tesouros, para ficar ainda mais rico E nisso, ele ia com os três sobrinhos Seria sobrinho do Donald Enfim, né, uma relação meio estranha O Guinho, o Zezinho e o Luizinho E quando o Ícaro me pediu o Tio Patinhas Me levou aí para o DuckTales E a musiquinha já começa a tocar aí na nossa cabeça, né Do DuckTales Se você não conhece o desenho, procura para assistir Que é bem legal Procura a versão antiga A nova eu não assisti, não sei muito Mas até a abertura dessa versão é extremamente divertida E quando o Ícaro me pediu Eu fiquei pensando Por que eu gostava tanto de DuckTales, né Tinha aquela pegada aventuresca De sair, correndo atrás de tesouro e tudo Mas eu falei, pô, mas eu não gosto muito do Tio Patinhas Eu não gostava muito dos sobrinhos Por que eu assistia o DuckTales então, né Porque eu acordava cedo No final de semana que eu podia dormir até mais tarde Para assistir DuckTales E aí Eu me toquei que os coadjuvantes são extremamente carismáticos Tinha o Professor Pardal, como eu falei Fazer umas convenções que horas dava certo, horas não dava certo E era bem divertido, né Tinha aquele ar meio estudioso Eu até fiz o Bernardo Bardo, meio que inspirado no Professor Pardal Que fala meio assim, para dar as explicações E nisso tinha um super-herói também, né Na história do DuckTales tinha um super-herói Que era o Robopato, né Muito parecido aí com o Homem de Ferro Era um sujeito meio atrapalhado Muito atrapalhado Que vestia uma armadura tecnológica Feita aí pelo Professor Pardal E ele saia meio que combatendo o crime Meio que ajudando aí o Tio Patinhas, o Zuguinho, o Zezinho e o Luizinho E era um sujeito divertido Ele não sabia direito lidar com os apetrechos da roupa, tudo Eu gostava do... O meu quadriante favorito era o Capitão Boeing Sempre precisavam dele, né Para ir se deslocar, para pilotar alguma coisa Ele sabia pilotar absolutamente de tudo Só que ele não sabia pousar Então o avião caía E era sempre um acidente novo Era sempre muito engraçado Você sabia que chamava o Capitão Boeing E na hora de aterrissar Ia dar alguma porcaria aí E... Então... Era muito divertido, né Essa personagem E... Aí... Ele tinha também uma menção honrosa Um personagem que apareceu logo no começo do DuckTales E depois apareceu muito, muito de vez em quando Que é o Bubba Quando falassem chamava o Tio Patinhas O Petinhas O Petinhas E era muito engraçado Porque ele é um ser pré-histórico Que foi morar no quintal do Tio Patinhas, né Então, o Tio Patinhas É... Enfrentava aí alguns inimigos Alguns rivais Como o Pão Duro McMoney Que é um escocês Que também... Acho que o segundo pato mais rico do mundo E quer virar o primeiro pato mais rico do mundo E... Tinha os irmãos Metralha Que viviam tentando Assaltar a caixa forte do Tio Patinhas, né E depois eu falo mais um pouquinho sobre ela E a minha favorita Maga Patológica Que... Era uma bruxa Que também tentava Pegar aí a grana do Tio Patinhas E... A grana do Tio Patinhas Começou com a moedinha no momento Que a primeira moeda que ele ganhou Ele não gastou E através dela Ele fez um... Que gostou Então, ele tem um... Um prédio gigantesco Cheio de moedas de ouro E ele... Fiz uma moeda de ouro Amada pelas moedas de ouro Como se fosse água, assim, né Até na... Abertura Dá pra ver uma onda Se formando com as moedas de ouro E eu vi uma vez Uma lista E que eu Tio Patinhas Seria o personagem da ficção Mais rico De todos os tempos E em segundo lugar O esmalgue do Senhor dos Anéis Né O tempo que ele tomou lá A montanha solitária Mas eu acho isso É... Meio errado Porque o outro Tinha uma montanha Cheia de dinheiro O outro Só tem um prédio Cheio de dinheiro E não era bem a montanha Cheia de dinheiro Mas no meio da montanha Tinha coisas mais... No meio do ouro Tinha coisas mais faliosas Que só moedas de ouro, né Por exemplo Tinha... Arkenstone Arkenstone Enfim Ainda acho que o esmalgue foi... É... Enfim Não foi um injustiçado Nessa lista, né Mas ainda assim Tio Patinhas é muito rico E usa essa riqueza E não usa muito essa riqueza Porque ele é meio pão duro, né Mas não chega aos pés De pão duro McMoney Então é isso, pessoal Gostou do Tio Patinhas? Sem like nesse vídeo Que eu faço uma versão Muito mais legal É... Compartilhe com seus amigos Peça aí o personagem Que você quiser, cara Que eu pego e faço também Coloco Aqui Sem like nesse personagem Eu faço a versão melhor dele Acompanhe nossas playlists Indique personagens Fique sempre atento A desafio Craft Que eu faço aí Personagens temáticos É isso, pessoal Um beijo pra vocês Muah